Cada produto, uma obra-prima. A cervejaria Bacher fabrica com sabedoria a melhor cerveja artesanal para degustar, apreciar e aguçar todos os sentidos. Está sempre atenta às mudanças no mercado, buscando inovações e indo ao encontro das preferências de seus consumidores. É assim, misturando prazer e sabor, que a Bacher dissemina e consolida a cultura cervejeira em Minas e pelo Brasil. Bacher, a primeira cerveja artesanal de Minas. Original da Serra do Curral. Original da Serra do Curral.